Se liga só galera, esse aqui é o nosso vídeo sim sim de crítica sem spoiler nenhum Crítica sem spoiler de Coringa, exatamente Assistimos ontem ao filme de Coringa, cara, cara, que filme Porém tá tendo muitas opiniões diferentes sobre o filme, né Daniel? Tem muita gente que tá gostando e tem muita gente que não É, é, então cara, vai ficar aí meio legal de fazer esse vídeo Porque tem bastante opiniões fortes e questões sobre esse filme E eu espero aí que vocês assistam a nossa crítica sem spoilers Bora começar Já deixa o like e se você assistiu já fala o que você achou aí do filme nos comentários E cuidado, pode ter spoilers nos comentários Se liga só cara, o filme é bastante pesado com uma carga emocional muito, muito forte do começo ao fim Tipo, ele te deixa mal, te incomoda e deixa agoniado o tempo inteiro que você tá vendo o filme Pelo menos foi isso que aconteceu com nós dois, né? Exatamente, a gente não ficou tão bem assim lá, né? Não, foi um filme aboniante Foi, foi, foi muito aboniante Porque é o seguinte, o filme, ele é muito violento Tipo, é muito violento, tanto é que nos Estados Unidos tá pra maiores de 18 anos, maiores de idade Aqui no Brasil ficou pra maiores de 16, porém é uma violência muito pesada Só que não é uma violência física, né? Tem violência física no filme, mas a violência mais pesada que tem no filme é a psicológica com o personagem É E até mesmo com a própria sociedade, né? Uma violência psicológica com a própria sociedade que ele vive em Gotham Porque é o seguinte, é um filme que critica a sociedade e as pessoas e como elas convivem em sociedade E como elas tratam as outras pessoas dentro do dia a dia, sabe? Tipo assim, a, 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 a sacada do filme é O que que é uma piada? Porque a piada só é quando não atinge você, né? Você pode ofender todo mundo com a sua piada Mas quando ela ofende você, aí já não é uma piada, não é? Então acho que essa é a sacada do filme Ó, vamos lá, vamos lá, vamos, seguinte É um filme bastante diferente do que muitas pessoas estão aí imaginando e esperando Ele mostra a origem do Coringa, assim Ele mostra como que o Coringa foi criado Quer dizer, uma versão que o diretor imaginou do Coringa sendo criado Mostra assim pra gente, cara, que é um homem que ele sabe dos seus problemas mentais Ele quer viver uma vida tranquila, bem, feliz, dentro da sua sociedade Porém é o seguinte, ninguém acaba ajudando o cara Pelo contrário, acaba sendo muito mais do que maltratado, né? Chega a dar, tipo assim, a maior parte do filme você acaba sentindo dó Do personagem principal, que é o Arthur Fleck E também mostra pra gente só a condição do que faz ele rir em momentos inapropriados Tem várias coisas, várias dessas cenas que ele acaba rindo dentro dos trailers E como ele acaba rindo em vários momentos, tipo assim Não, não é pra rir Ele acaba passando por muitos problemas, né? É Muitos Ó, vamos lá, vou deixar bem claro Esse filme mostra pra gente Quais são os pensamentos e a motivação que o Arthur Fleck acaba tendo Pra ele acabar se tornando o Coringa, né? E digamos assim, no nosso ponto de vista, romantizaram um pouco Você, quiseram fazer com que você se relacione com esse Coringa Se identifique com ele Ele mostra pra você, cara, uma linha onde você acaba gostando bastante desse personagem Porque você se relaciona com os problemas que ele tá passando E aí essa linha vai suavemente se transformando Num cara que extremamente passou dos limites e se torna basicamente um assassino psicopata Sou só eu Ou o mundo tá ficando mais louco Então ele se torna basicamente um assassino psicopata extremo, cara E eu acho que esse é o grande problema do filme Que tinha que deixar, tipo assim, ó Né? E é provável que muitas pessoas acabam vendo isso como um grande problema Falando assim, olha Essa solução que o cara chegou talvez seja boa hoje em dia E... Não Não é Então o filme trabalha bastante essa crítica social Já que Gotham nos quadrinhos acaba mostrando bem pra gente tudo isso Porque o filme mostra pra gente Gotham em um caos tremendo, cara E é nessa situação de extremo caos que o Coringa acaba surgindo Em, tipo, uma rebelião Uma... Uma resistência, cara Contra o próprio sistema do governo Contra o próprio... Contra tudo Então, por causa disso, cara Acaba sendo muito fácil você se relacionar com o próprio personagem Porque você consegue ver traços dessa realidade de Gotham Que está em extremo caos Com a nossa sociedade hoje em dia E até, tipo, você se relaciona pelo que o Coringa passou Pelo que o Arthur Fleck passou Porque você, em algumas vezes, já acabou passando por aquilo É um filme muito pesado psicologicamente, fisicamente E isso aqui não é um filme de super-herói Isso aqui não é um filme pra crianças irem assistir tranquilamente Se você quer levar muito seu filho Se você quer muito e ver Vá com seus pais Porque, tipo assim É muito pesado E sem falar da atuação do Joaquim Fênix Que consegue, tipo O cara tá fenomenal Tipo, o cara... O cara tá um monstro nesse filme Sem falar que o cara se esforçou tanto Que ele perdeu mais de 20 quilos pra fazer o personagem O cara falou que ele só tomava vitaminas Nem comia Pensa a dedicação desse ator E o mais legal, cara Do Coringa é a risada E cada risada que Joaquim fazia, cara Era, tipo assim Era única Diferente de cada uma E dava até, tipo Dó da risada que ele fazia Mas é o seguinte Eu não sei se o filme é bom ou ruim Porque ele acaba romantizando algo extremamente errado pra sociedade Que muitas pessoas acabam fazendo hoje em dia, né Tipo, atentados lá nos Estados Unidos Coisas horrorosas Então, tipo assim Vai lá ver o filme Tira suas próprias conclusões se você quiser Ao mesmo tempo que é um filme que faz Jusa, o personagem Coringa Ao mesmo tempo Ele é um problema Porque ele romantiza E faz você entender as razões dele Pra ele fazer aquilo Então, a partir do momento que você entende a razão De um psicopata Aí tá o problema Exatamente Então, esse é o problema do filme, entendeu? Isso que deixa a gente Eu acho que deixou a gente agoniado E angustiado O filme inteiro E depois que saiu do filme Exatamente E é por isso que o filme tá tão polêmico aí hoje em dia Não é que o filme é ruim Essa linha que eles colocaram É muito suave É muito suave Você nem percebe quando você tá assistindo Você vai perceber no final Então vai lá Tira suas próprias conclusões E amanhã sai nossa crítica com spoilers E é isso aí Até amanhã Tchiccicá